O ex-detento Renato Alves Vieira, conhecido como Renato Bombado, de 24 anos, foi morto com 12 tiros, sendo seis na cabeça, por membros da facção criminosa Família do Norte, na noite de segunda na Travessa Portugal, bairro Petrópolis, na zona sul da cidade. Os suspeitos do crime, Tiago Fernandes Soriano, de 22 anos, Charles dos Santos Rodrigues, de 24 e Alexandre Duarte, de 23, foram presos pouco tempo depois do assassinato e, com o trio, ainda foi encontrada uma pistola 380 de uso exclusivo da polícia. De acordo com policiais, a vítima teria assassinado um membro da facção, primo de Charles, e o grupo, por vingança, matou Renato. Eles entregaram a situação todinha que, devido ao pessoal ter matado o parente do Charles, que é da Compensa, uma cara de alta periculosidade, eles vieram fazer o rapaz, a qual eles conseguiram. Sendo que um rapaz aí fugiu do nosso cerco aí, que é o Carlos Helói, trabalhado, mas ele conseguiu, que é o proprietário do V.I. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Sequestros. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Sequestros.